A Marketisa surpreendeu pela positiva, reunindo no anfiteatro da UCAN Universidade Católica de Angola um número recorde de profissionais de comunicação e marketing para discutir tendência do setor para este ano de 2024. As empresas têm que se adaptar, claramente têm que se adaptar, repensar os seus serviços, repensar as suas equipas, porque o mercado nacional está a sofrer muitas dinâmicas. O sofrer não é necessariamente mau, mas está a sofrer dinâmicas. E então, o que estamos a concluir aqui destes encontros que estamos a ter é, e eu vou ser um pouco mais específico, digital compensa, não compensa? Devemos trabalhar mais no digital? Sim, devemos de que forma? Paulo de Angola, CEO da MediaClar, que garante que é possível responder positivamente aos desafios no campo de marketing. Sim, a Marketisa é uma marca que vem para ficar com um cronograma anual. No caso, vamos ter a Marketisa de forma sistemática e regular anualmente. Estamos aqui a olhar para tendências do setor e em 2024 vamos fazer uma reflexão bem mais exaustiva sobre aquilo que poderá ser aos primeiros cinco meses de gestão de 2024 e depois, antes de ver, aquilo que poderá ser, então, o segundo semestre. Entre os panelistas, Salta Vista e Yuri Simão, diretor da Nova Energia, que abordou vários assuntos ligados à arte da persuasão, identificando a ideia de que, apesar das dificuldades, é possível agir com ênfase às tendências locais. Quando falamos de economia no marketing, é o pulmão total. Sem dinheiro as pessoas não conseguem comunicar, as marcas não conseguem vender mais, o público tem menos consumo e isso dá uma retração muito grande econômica. Um evento como este faz com que as pessoas possam criar melhores estratégias e se posicionar extremamente bem para o ano que temos para seguir ainda. Leonardo da Miguel, assistente de comunicação da ADRA, é uma das participantes desta conferência e não escondeu a satisfação pela forma como foram abordados os temas. A Marketise vem com esta novidade, como disseram internamente, que é um projeto piloto, este é o primeiro ano, então a equipa selecionada para trazer a informação, para a partilha de experiência também tem muito conteúdo, infelizmente o tempo é curto para podermos então partilhar essa tamanha experiência que cada preeleitor tem em sala. Entre especialistas, público e gente interessada na arte e de comunicação e marketing, debateram em conferências tendências do setor para 2024, numa atividade que serviu já de balão de ensaio para o mega evento Marketisa 2024, marcado para 25 de maio, aqui em Luanda, e que vai contar com mais de 500 profissionais provenientes do Brasil, Portugal, Espanha, Moçambique, Estados Unidos da América e Zâmbia. TV Belas, juntos criamos a nossa história.